As indicações que foram feitas pelo vereador, começando aqui pelo problema da de fato, o que foi pedido das pessoas? Hoje eu fui estacionar o carro lá na beiranda da de fato e comparei com esse buraco lá, né? A dificuldade que eu tive de estacionar o carro e o medo de beirar o passeio, porque o buraco está afundando. Inclusive eu tirei até foto e preciso de urgente arrumar lá, né? Eu deparei lá, ninguém me pediu não, eu vi e estou levando o Poder Executivo, né? Que possa arrumar o mais rápido possível, porque pode um carro lá afundar naquele buraco, bater ou estragar. Dá prejuízo para o proprietário do carro. João, foi citado também aqui a questão da estrada lá para a casa do Danilo? Pois é, eu estive lá domingo, né? A mulher dele faz salgado e eu fui lá buscar um salgado e eu deparei com a estrada. Eu falei, puxa, a vida, a casa dele lá, na estrada do Café, está melhor que a estrada dele. Preciso urgente erguer, a estrada daqui da Brejo. E se chover, eu até esqueci de falar, se chover dois dias, não sai de casa. Tem que ficar doente ali, tem que sair carregado. Então, preciso urgente dar esse apoio para essas pessoas que moram, que lá também vai perua. Então, preciso urgente arrumar essas estradas. Fiz essa indicação para que o prefeito possa mandar arrumar o mais urgente para o serviço. Foi citado pelo vereador que tem que contratar, fazer uma licitação de uma empresa para dar um jeito nas estradas? Eu continuo com essa técnica, precisa. Já vai fazer seis anos que eu estou de vereador. E vejo a dificuldade que é, os outros anos que eu não era também, a dificuldade da estrada. Se não fizer a terceirização das estradas, principalmente na Mestre, não vai dar conta de arrumar as estradas. Isso eu posso falar porque terceirizou a estrada. Daqui, vamos citar, está assim aqui no Carmo do Rio Claro, né? Até na Balsa, Trebar, Furnas, nesses lugares mais... Tem os outros municípios também. Se terceirizar as estradas, passa seis anos sem mexer na estrada. As encascadas, bolê a estrada, é uma empresa que possa dar esse suporte, né? Então, vai acabar o problema. E as outras partes, a prefeitura de Carmo do Rio Claro dá conta e é muito grande o município.